Até o final da tarde de segunda-feira, ainda havia bolsonaristas bloqueando estradas em 14 estados do Brasil. Até aqui a Polícia Rodoviária Federal, tá? Deixando rolar. Durante a eleição aconteceu uma coisa assim muito grave, sinistra, né? E na minha experiência de vida, inédita. Olha que eu tô cobrindo a eleição aí antes de alguns de vocês nascerem, sabe? Nunca vi Polícia Rodoviária resolver que é dia de caçar pneu careca no dia da eleição. Nunca tinha visto tal coisa, né? O pessoal estranhou, com razão. O Alexandre de Moraes preferiu não fazer um grande caso daquilo, disse que não era nada demais. Chamou o camarada lá da Polícia Rodoviária Federal pra conversar. Não deu em nada, Ana. Só que aí termina a eleição e a polícia tá super conivente com os bloqueios nas estradas que são feitos pelos bolsonaristas. O que nos leva a esse meme aqui, Ana? Você pode me ajudar, por gentileza? Vamos tentar aí. A gente tem ali no começo, Caminhoneiro golpeado, stateando fogo e bloqueando via pública porque não aceita resultado de eleição. E a Polícia Rodoviária Federal dormindo furiosamente. Na linha de baixo, pneu careca no dia do segundo turno. E a Polícia Rodoviária Federal putaça. Putaça. Representada ali pelo Lula Molusco. Do Bob Esponja, né? Agora, vamos combinar também que não são todas as estradas do Brasil que estão fechadas, por óbvio. Nas estradas que estão abertas, tem coisa interessante pra ver circulando. Olha isso. Ó, Bolsonaro preso. Eita, o Lula dirigindo. A galera não perde tempo. Mano. De novo, de novo, de novo. Foi muito rápido. Olha lá, olha lá, que legal. Trabalho de adesivagem. Barra 10, hein? Buzina pra ele também, alguém disse ali. Enfim, o Estadão deu uma circulada aí pra ver como é que estão esses bloqueios. Estão acontecendo em vários estados. Você mencionou aí no começo. Vamos ver o que esse pessoal tem pra dizer, no que eles estão pensando. É o seguinte, estamos aqui desde meia-noite, nós não aceitamos aquele resultado. Vocês sabemos muito bem que teve fraude, que não é de agora. Já houve no primeiro turno e agora, novamente. Não aceitamos ter um bandido no governo do Brasil. Isso é inadmissível pra nossa nação. Com todos os problemas que nós tivemos com pandemia, a nação conseguindo avançar e agora a gente retroceder. É vergonhoso. Não só para os nossos filhos, não só para a nossa descendência, mas para outras nações, para outros países. Olha a mensagem que nós estamos mandando. Não pode. Nós vimos claramente que estava todos, TSF, TSF, todo mundo do lado, a grande mídia suja, imunda, apoiando o candidato que não pode mais chamar de ladrão, mas é bandido, condenado e arrumar um jeitinho pra ele poder voltar no poder do Brasil. Você viu ali, Ana, que eles estão gerando empregos. Já apareceu ali o carrinho do... É a maré? Acho que é Skol, hein? Acho que é Skol. Acho que é Skol. Ele poder voltar no poder do Brasil. Mas nós não aceitamos isso. O que está escrito na nossa bandeira, essa é a nossa missão. Isso daqui não é como muitos estão pregando aí, falando que é uma greve de caminhões. Não tem nada disso. Aqui são patnotas. Aqui são homens e mulheres, pessoas que amam essa nação, que estão lutando por essa nação. Nós não vamos aceitar perder o que nós conquistamos até agora. O que nós queremos que prevaleça, o que está na nossa bandeira, é ordem e progresso. Nós não vamos aceitar da maneira como foi, de jeito nenhum. Sabia que era pra ser ordem, progresso e amor? Que é um lema positivista aí? Vocês vão ficar aqui até quando. Nós vamos lutar assim até enquanto o exército intervir e nós queremos o nosso direito como patriota. Nós não aceitamos esse bandido novamente no governo. O lugar dele é na cadeia. Eu não tenho nem coragem de falar que é em outros países como alguns dizem, porque outros países não merecem ele lá. O lugar dele certo é na cadeia. Aqui tem várias pessoas, são, como eu disse, patriotas, todos com um só objetivo, uma só missão. Não tem um cabeça ou dois ou três cabeças aqui. Todo mundo com um só pensamento. É o Brasil inteiro. Ordem e progresso. Essa é a nossa missão, é a nossa bandeira. Ordem e progresso. Obrigado, amigo. Beleza, beleza. Bandeira que jamais será vermelha. Tá, eu sei. Eu sei tudo. O que eu sei também, Ana, é que o agro diz que não está gostando muito, sabe? O pessoal travando estrada. Olha lá, no valor econômico. Está contigo, por gentileza? Tá. Entidades ligadas ao agronegócio e varejo acionam o Ministério da Agricultura após bloqueios nas estradas. Interessante. Integrante do Ministério relatou que os impactos ainda estão sendo medidos, mas que só será possível ter uma noção dos efeitos após 72 horas. Beleza. Então, tá aí. O agro não está gostando do pessoal bloqueando estrada. Já avisou lá. Pô, estamos perdendo dinheiro aí. Vamos ver como é que é isso e tal. E, Ana, eu não vou ficar mostrando aqui também para não ficar ecoando as mensagens mais radicais, mas você consegue imaginar o que está na rua, o que está nessas estradas, né? Intervenção Militar, Artigo 142, aquela lenga-lenga que você conhece, né? Vamos guerrear, é guerra civil, blá, 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 essa bobageada, né? Só que, Ana, eu fico pensando no relacionamento abusivo que esses apoiadores têm com o seu líder apoiado, sabe? Porque eles acham que alguém vai lutar por eles, Ana. E não é bem assim, Ana. E não é bem assim. O Bolsonaro quer esses caras como bucha de canhão. E isso não é minha opinião. Não, o Bolsonaro já disse, olha lá. O Bolsonaro fez um juramento de defender a sua pátria. Com o sacrifício da própria vida. Vocês todos, inconscientemente, juraram defender a sua pátria. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente. Na minha frente. O militar vai mais atrás. Vai primeiro vocês. Ouviu aí? Tá na estrada? Tá vendo esse vídeo assim, do celular, perto do caminho? Você ouviu aí? Vai você na frente. Morre. Vai o militar depois. Talvez salve. E depois é o Bolsonaro. Então é você na frente. Azar o seu. Você na frente. Vai, bucha. Vai, bucha. Vai, bucha. Ana, tem um recado incentivo aí, pros bucha? É isso. É difícil, porque parte da gente, tem um pouco de dó. Quando você, assim, essa galera tá sendo usada de bucha de canhão. Tá sendo, né, usado aí pra, de, também conhecido como boi de piranha, né? Vai na frente, que é pra, que é pra abrir o caminho ali, se sacrificar. Agora, em nome do que você tá se sacrificando? Essa é a questão. Porque na cabeça deles, eles pensam que eles estão cometendo um ato de heroísmo, né? Então, quando você diz que você está se sacrificando, pensa, não, eu tô, eu sou aqui o protagonista de uma história de heroísmo. Estou sendo um herói pela nação aqui, defendendo o meu mito. E não é isso que tá acontecendo. Na verdade, você tá sendo um idiota útil, né? Uma pessoa que vai lá, causa o maior transtorno. Aliás, não era só vagabundo que fazia protesto no dia de semana? Acho que era, né? Ah, mas daí tinha uma mulher, não sei se a gente vai passar, tinha uma mulher que eu ando falando que não tem segunda-feira. Vai, vai. Então, não vou nem falar, mulher. Enfim. Então, você tá ali, perdendo o seu tempo, e sequer, para pra pensar, sequer o pessoal que você, esse tempo todo, achou que tava defendendo. Não, porque o agro sustenta o Brasil, não sei o que, primeiro que é mentira, mas vamos lá. Você defendeu o agro, defendeu os grandes lojistas e tal. E aí, agora, eles vão lá e vão mandar meter no seu, porque você tá atrapalhando os negócios deles. Para pra pensar onde que tá a tua lealdade. Eu não vou nem entrar no mérito de você tá aí defendendo o Bolsonaro, não é pelo país. É porque ele quer o foro privilegiado, ele quer ficar no poder, ele quer poder e dinheiro, e você tá sendo um feto de idiota. Mas, vamos esperar as mãozinhas soltar, e daí você pensa onde é que você tava segurando. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos. Onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar. Que é um nome bem menos amargo pra fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia. Quando o Brasil lidava com um governo negacionista. Capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu. Mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une pra se ajudar. Por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver. E de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos pra pegar e ajudar. Lavar louça, cortar coisa. Deu pra entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.